E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje duas notícias muito tops, já vou começar com a primeira, a segunda eu faço mais pra frente Mas é o seguinte, vocês estão vendo aqui do lado rapaziada, isso mesmo O Edu teve nenê rapidinho, nasceu há pouco tempo aí, a Duda, recém-nascida Isso mesmo, em comemoração ao nascimento dela, ele tá fazendo um torneio muito top no Omega Vai ser domingo agora com mais de 380 reais em gift cards Então, pra comemorar tudo isso e quem sabe ganhar uma carta lendária e um gift card Já deixa o seu like neste vídeo galera, já comenta também e comenta aí qual carta lendária você quer ganhar neste vídeo rapaziada Deixa o seu like e participa do torneio do Omega, não vacila rapaziada A meta é de 5 mil likes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho Porque assim o Youtube te avisa dos novos vídeos Então, vamos pra minha conta pra jogar no Clash Royale Vamos lá rapaziada, estamos aqui dentro do jogo já e agora nós vamos na minha loja Porque tem uma surpresa muito especial Antes, é claro, não vacila, não perde ali Eu estou aqui no clã Omega Squadron Meu clã aqui ó, 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 top né rapaziada Não perde a chance de ir pro torneio Estamos aqui na loja rapaziada, vamos comprar aqui ó Golem de gelo, tá bom Vamos lá, Mega Servo ajuda, 15 Mega Servo já é muito bom né mano Bolsa de ouro, vamos trocar umas gemas por ouro Morcego não, deixa pra lá E vamos de baú lendário torcendo muito pra bruxa sombria rapaziada Então, precisamos pegar a bruxa sombria manos Pegar a bruxa sombria, vamos que vamos E torcendo, então comenta aí embaixo se você acha que vai vir bruxa sombria Vamos lá, bruxa sombria, bruxa sombria, bruxa sombria Dragão infernal Dragão infernal mano Não dá né rapaziada, dragão infernal não dá manos Mas é isso rapaziada, não dá Mas é isso, aconteceu Obrigado aí pela bruxa sombria Supercell, tamo junto Pelo amor de Deus né, vê se mete uma bruxa sombria pra mim Por favor, que eu já não aguento mais Produção, tá gravando aí produção, tá gravando, deixa eu ver Tá gravando, acho que tá, acho que tá, tá tudo bem Então galera, vamos o seguinte, vamos mostrar então O deck pra vocês O deck que tá muito forte rapaziada E é totalmente troll Em um avanço você pode derrubar a torre do adversário E tá aquela trollada básica nele Tranquilona Mas antes rapaziada, vamos falar de uma coisa muito legal Amanhã sábado estarei às 17 horas Junto com o Rafa, o Clash com o Rafa E o Vinicius do canal V Games Lá na AOC House of Gaming Então vem com a gente, o link tá aqui na descrição rapaziada Vai ter um time de LOL lá O Red Canis vai lá, vai tá lá também O Napon vai tá lá pra jogar com vocês Vai tá muita galera bacana de Esports Vai ter um narrador da ESPN Além de mim é claro E você pode ir lá trocar uma ideia comigo Conversar comigo Jogar comigo Quem sabe né rapaziada Então não vacila Passa lá na AOC House of Gaming Tá aqui embaixo na descrição o link Clica lá Vai pra lá Vê onde é Vê tudo direitinho Pede pro seu pai E vai com ele Sabadão 5 da tarde Não tem como ir Com pra poder ir Vamos lá Vamos lá que vai ser da hora rapaziada Então eu te espero lá Na AOC House of Gaming Então é isso aí rapaziada Esse aqui é o deck que eu vou usar Agora Pra dar aquela trollada básica Trollada básica Balão Lenhador Golem de gelo Goblins Espírito de gelo Flechas Gelo E clone Rapaziada É isso aí Bom Vamos lá aquela trollada E vocês vão entender facilmente Como faz essa trollagem Rapaziada Tá muito forte Eu vou entrar aqui no Desafio da Morte Súbita Vocês viram que eu fiz 9 Por que? Eu peguei duas vezes seguida Eu tava 8 barra 1 Peguei duas vezes seguida Esse deck troll Então cara Já imagina o meu nervoso Pra esse deck E por isso eu resolvi Trazer aqui pra vocês Vocês conhecerem essa trollagem E fazer com algumas outras pessoas Pra descontar Por mim Né rapaziada Vamos lá Buscamos aqui Hassan The King Hassan The King Elixir vezes 2 Elixir vezes 2 Morte Súbita Derrubou primeiro Cai Vamos lá A ideia é Colocar o Lenhador Deixar ele morrer Colocar balão Congelar a torre O que tiver por trás Ou do lado E aí sim clonar Coloquei o Lenhador Balão Opa Colocou o Gigante Nossa Vai dar muito bom Agora a gente só precisa Congelar ali Ó Vamos congelar até o Mago junto Congelamos o Mago junto Clonamos tudo E com isso A nossa torre vai caindo Ali ó 600 E finalizamos galera Finalizamos a primeira partida Muito facilmente Um ataque Um ataque Eu nem vi em quantos segundos a gente fez isso daí Mas foi recorde rapaziada Certeza Porque mano Foi um ataque E finalizamos lindo É Consiste em botar o Lenhador O Lenhador morre Colocamos o balão O balão vai com a fúria do Lenhador Congelamos as tropas que tinham em volta E a torre Clonamos o balão E aí meu irmão Um abraço pra você Já comemora com a gente Já vai deixando seu like Muito top Porque isso daí ajuda demais Rapaziada Então Deixe seu like Pra ganhar um gift card E Vamos jogar mais uma partida Vamos lá então Buscamos aqui Vamos lá Trainer Asian Trainer Asian Ou Asian Vamos lá Mesma coisa galera Vamos lá Presta atenção Lenhador Pra quem não pegou a ideia ainda Lenhador Ó Vamos começar aqui primeiro com o Goblin Pra rodar e ver o que Tá bom Apareceu o gelo ali Então a gente tem tudo o que a gente precisa Na mão Ó Eu vou ignorar esse lado direito E vou pelo lado esquerdo Lenhador O Goblin vai demorar pra derrubar Lenhador vai morrer Já tem balão A fúria vai pegar no balão Agora é só congelar e clonar Vamos lá Vamos lá Congelamos Clonamos Agora vai colar na torre Aí meu irmão É um abraço pra você Sanguimão Derrubamos a torre em 30 segundos 30 segundos Foi o que era preciso Pra derrubar a torre Então vocês viram que funciona demais Mano Ó lá 2 barra 0 Começamos agora Já temos 2 barra 0 Então Funciona demais Cara Testa aí Comenta aqui embaixo Se você testou Se você já conhecia Esse deck troll Pro morte súbita E eu quero saber Se você vai ganhar Cadê 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 O nosso Gift Card De 100 reais Da Google Play Então Deixa o seu like Não esquece Amanhã estarei Na AOC House of Game Com o Rafa e com o Vinicius E no domingo Tem torneio Do Omega Então corre lá Não vacila Omega Squadron Pra vocês Tamo junto Um abraço É nóis Fui 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 Lightning and the thunder Thunder, feel the thunder